App Roku travando, gente, olha só, vou ensinar vocês aqui umas dicas pra ver se eu consigo ajudar vocês aí pra destravar o app de vocês. O João deixou aí nos comentários que ele não tava conseguindo abrir o Pluto TV, mas olha só, isso aí vai servir pra qualquer aplicativo que você tenha aí no seu Roku Express, tá bom? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui no aplicativo, vamos supor que é no Pluto TV, porque ele falou do Pluto, né? Então vamos lá, nós vamos clicar no asterisco, clicando no asterisco, a gente tem um novo menu aí, ó, que é mover app, mover app para o topo, verificar atualizações, vamos clicar aí pra ver se tem alguma atualização, vamos lá, atualizando canais, tá vendo? Aprimorando a experiência, então aí ela tá fazendo tipo uma manutenção no Pluto TV, Então tudo que tiver travando aí vai parar. Pluto TV ao vivo e filmes foi atualizado, ok? Foi lá, testou e continuou ruim. Aí o que que tu vai fazer? Tu já atualizou aqui? Então tu vai sair daqui, vai vir aqui, ó, em configurações, vai descer e vai vir aqui em sistema. Em sistema, em sistema, você vai vir aqui, ó, em reinicialização do sistema, vai clicar, aí tá perguntando se você realmente quer reiniciar, você vai clicar aqui sim e ele vai reiniciar o Roku, tá vendo? Sozinho ele liga. Tu vai lá no seu Pluto TV e vai ver se tá funcionando. Ah, não tá funcionando ainda, então a gente vai voltar aqui, ó, no Pluto TV, vamos clicar no botão asterisco, no controle remoto, vamos descer aqui e vamos remover o app. Quer remover? Sim, eu quero. Vamos remover, vamos tirar ele daí. Depois a gente vai baixar ele de novo. Vamos vir aqui, ó, pesquisar e vamos escrever aí, ó, Pluto TV. Já aparece, só de colocar o P já aparece aí, ó, Pluto TV. A gente clica, adicionar app. Aqui nessa parte você vai colocar a senha de quando você fez o Roku, quando você cadastrou. Então, você vai botar essa senha aí, aí bota aqui adicionar canal. É porque essa senha é a senha de compra, mas é aqui, ó, é de graça, você não paga nada não, tá? É porque é uma senha pessoal, quando você configurou o seu app pela primeira vez, entendeu? Já tá aí. Vamos clicar aí pra ver se tá o Roku funcionando. Eu não vou clicar porque eu sei que o meu tá funcionando. Ah, não tá funcionando. Vai clicar na casinha e aí você vai vir aqui. Desligar. Só que o meu não tá desligando aqui, porque eu só botei nessa TV pra poder a gente fazer as configurações, que na verdade ele tá instalado em outra TV. Mas aí tu clica aí em desligar, que ele vai desligar. Ah, tô clicando, ele não tá desligando, tá igual o seu. Tu vai lá e tira da tomada, tá bom? Desliga o Roku da tomada e a sua TV também. Aí você vai ligar de novo, tira por um minuto só, que é pra fazer as atualizações lá no sistema deles. Ligou. Vai lá no seu Bluetooth TV e vai ver se tá funcionando. Pô, mas ainda não tá funcionando. Caraca, cara, não tá funcionando. Então tá, vamos vir aqui em configurações de novo. A gente vai vir aqui em sistema. Vamos clicar em sistema. A gente vai vir aqui, ó. Atualização de software. Você vai clicar e você vai verificar pra ver se tem alguma atualização aí, ó. Clicando, ele vai verificar. Ele tá procurando se tem alguma atualização aí. Não tem. Ah, não deu certo não? Então tá bom. Então a gente vai voltar aqui de novo. Vamos em sistemas aqui, ó. Pronto. A gente vai clicar em configurações avançadas do sistema. Restauração de fábrica. Aqui você vai clicar pra restaurar o Roku ao ponto de que ele saiu de fábrica. Quando ele chegou na tua mão novinho ali. Pra você botar os app's novo, tudo certinho, entendeu? Aqui no caso tá mandando eu colocar esse 2755 pra fazer a restauração de fábrica, tá? Mas aí, no caso, você bota o que aparece aí na tua TV. Se não der certo, você coloca a senha que você criou lá. Vai apagar tudo que você já tinha. Conta de Netflix, essas continhas. Depois você vai ter que colocar tudo de novo, entendeu? Seu login e sua senha. Então eu vou botar esse 2755 aqui. Ó. Que ele tá falando pra eu colocar. Pronto. Vou clicar em OK. Restauração de fábrica. Se você restaurar as configurações original do seu dispositivo. Será necessário aparelhar o controle remoto. E iniciar a restauração de fábrica. Vamos deixar aí. Veio restaurado de fábrica. Agora você vai botar ele do jeito que tava antes. Vamos lá. Português. É o idioma, né? Aqui você vai colocar no Wi-Fi da tua casa. Eu vou botar aqui no 5G. Aqui tu vai colocar a senha do teu Wi-Fi. Aqui em Exibe Senha. Você clica aqui porque vai mostrar a tua senha que você tá digitando. Porque de repente você tá confuso. Não sabe se colocou a senha certa. Clica aí pra dar uma conferida. Aqui a gente vai clicar em Conectar. Você vai escolher o Wi-Fi que você quer, tá gente? Eu botei no 5G, mas você pode botar no Wi-Fi que achar melhor pra você. Aí tá baixando a atualização. Aí aqui tá pedindo pra inserir o endereço de e-mail ou ativar com QR Code. Você que sabe como que você quer. Eu vou botar aqui com o meu e-mail mesmo. Mas com QR Code é bem mais rápido e fácil, tá gente? Já botei meu e-mail de quando eu fiz aqui o login na minha conta da Roku Express. Agora eu vou clicar em Continuar. Aqui ele tá mandando eu entrar no meu e-mail pra poder ativar o código lá, tá bom? Aí aqui tá mandando eu pressionar asterisco pra opções de configuração. Mas deixa eu clicar aqui só por curiosidade. Reenviar link de ativação. Vamos supor que não chegou o link lá no teu e-mail. Então tu vai ativar aqui pra reenviar o link. Editar endereço de e-mail do Roku, tá vendo? Ativar com QR Code, reiniciar seu Roku Player, começar de novo a restauração de fábrica. Aqui ele te dá várias opções pra você poder fazer se você não tiver conseguindo continuar com o processo aqui, tá bom? No meu caso, como tá tudo certo, eu vou clicar em Fechar. Aqui você tem 30 minutos pra você olhar seu e-mail pra ativar. Eu já tô no meu e-mail e aqui aparece, ó, Ativar Dispositivo. Eu vou clicar aqui, se não aparecer, gente, vocês vão no Spam e lá no Spam é que deve estar. Aqui aparece, defina o nome do dispositivo. Vou deixar Roku Express mesmo. Local, em que cômodo está o dispositivo? Você pode escolher se tá na sala de estar, no quintal. Vou botar sala de estar. Pronto. Aqui eu vou botar que eu li e concordo. Vou clicar em Continuar. Vai sair dessa tela aí agora. Vai atualizar essa tela sozinho. Adicione mais canais, a tela inicial do Roku e tal. Aí aqui tá perguntando se você quer adicionar o Maxi. Você vai vendo aqui o que você quer adicionar. Mas esses aplicativos que estão aqui, a gente lá no app da Roku também tem, tá? No caso aqui eu não vou botar nada. Mas se você quiser adicionar o Maxi, pode adicionar. No caso, eu vou adicionar o Maxi. Só pra um exemplo só. Aí aqui eu vou clicar em Continuar. E aqui essa tela vai mudar, tá? Mas esse pouquinho de aplicativo que tem aí, não se importa com isso não. Porque lá no app mesmo vai ter um monte. Pronto. Aqui ó. Configuração concluída. Tá bom? A gente já concluímos tudo. Atualização. Tá vendo? Aí vai vir tudo bonitinho. Vamos supor que o seu tava travado. Não tava vindo a atualização. Fazendo isso aí, meu querido, vai vir tudo que tiver pra vir, entendeu? Já acabou aí. Tá vendo que aparece aí, ó? Tudo pronto. Então, eu vou pegar aqui o controle. E vou clicar por lá. Vou clicar em OK. Aí já tá aí. Tá vendo? Tudo atualizado. Tudo bonitinho. Agora você vai lá no seu Pluto TV. Vai baixar ele. Vai baixar. Vai aqui em Pesquisar. E vai baixar o seu Pluto TV de novo. Netflix. O que você quiser. Bom, eu espero que tenha dado certo pra vocês. Espero que vocês tenham conseguido destravar o aplicativo de vocês aí. Me contem aí qual foi a ordem aí que vocês conseguiram destravar o app de vocês. Que eu quero saber, né, gente? Eu tô ensinando. Eu acho que eu tenho o direito de saber, né? Então, é isso, gente. Deixem o joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!